O Banco Central reduziu os juros em meio ponto. Isso é muito pouco, porque a taxa de juros real continua a mais alta do mundo. A inflação já baixou. Agora, com os juros nessa altura, o povo não compra, o investidor não investe e o Brasil fica parado. O Banco Central precisa baixar os juros em grande medida. Vamos continuar nossa luta. Assine o nosso abaixo-assinado. E vamos continuar pressionando o Banco Central.